Na quinta Neste episódio, vamos aprender os nomes de vários animais, coisas e lugares da quinta. Vaca Vaca Touro Touro Bezerro Bezerro Cavalo Cavalo Rebanho 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 Mula 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 Burro Burro Ovelha 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 Cabra 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 Galinha 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 Galo 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 Pintain Pintainho 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 Ovo 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 Patinho Patinho Pato Pato Ganso Peru Peru Porco Porco Leitão Lama Lama Alpaca Alpaca Coelho Coelho Cão 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 Gato 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 Coruja 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 Feno 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 Fardos de Feno Fardos de Feno Palheiro 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 Enfardador de Feno Enfardador de Feno Enfardador de Feno Cultivador 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 Celeiro 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 Estábulo Estábulo Campo Campo Casota Casota Pucilga Pucilga Galinheiro Galinheiro Silo Silo Estufa Estufa Poço Poço Vê os nossos vídeos todos os dias desta semana para aprender mais sobre o vocabulário agrícola. Apoia-nos e mantém-te atualizado dando-nos um like e subscrevendo com as notificações ligadas. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!